Já não caio numa casa onde o espaço é todo meu Não são obras que me salvam, eu só sei crescer Eu só sei crescer Durmo de janela aberta, tenho os braços no estendal Eu podia acenar-vos, mas só sei crescer Eu só sei crescer Leio um topo bastante, tudo livros de engordar Eu preciso abreviar-me, mas só sei crescer Eu só sei crescer Qualquer palmo que me ameaça é de mão sem cicatriz O que eu sou é largo de ossos Eu só sei crescer Eu só sei crescer Eu só me trevo cá dentro Mas bato no peito, tu está com o meu barreiro feito Eu inicio o discurso, citando o sujeito Primeira pessoa é preceito Eu nem cá dentro não caio Mas bato a cabeça no tento e caio na travessa Eu já calei o discurso, em língua tropeça Mas o gigantismo amordaça Eu já invento virtude No pico não peco, lá embaixo ficava marreto Eu estou tão em mim mesmado É tiro ao boneco, gigante barrado no beco Eu já não sei inventar-me É só mais o mesmo fermento Em massa de autismo Eu nem de mim já me pasmo Amar e marasmo A ir e voltar a florismo Eu só sei crescer 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 Eu só sei crescer